Se você quer namorar, vem cá, vem cá Se tá querendo ficar, sou teu, sou teu Mas se tu quer me beijar, boa, boa Se tá querendo me amar, sou teu, sou teu Eu não sei como dizer, já tô amando você Você não sabe explicar, eu não consigo entender Você tá olhando pra mim, e os teus olhos dizem sim Se tá querendo curtir, eu bem eu quero saber O que você quer de mim, eu quero amar pra valer Se você diz que não dá, não vou deixar pra amanhã Melhor a gente ficar Se você quer namorar, vem cá, vem cá Se tá querendo ficar, sou teu, sou teu Mas se tu quer me beijar, boa, boa Se tá querendo me amar, sou teu, sou teu Eu não sei como dizer, já tô amando você Você não sabe explicar, eu não consigo entender Você tá olhando pra mim, e os teus olhos dizem sim Se tá querendo curtir, eu bem eu quero saber O que você quer de mim, eu quero amar pra valer Se você diz que não dá, não vou deixar pra amanhã Melhor a gente ficar Se você quer namorar, vem cá, vem cá Se tá querendo ficar, sou teu, sou teu Mas se tu quer me beijar, boa, boa Se tá querendo me amar, sou teu, sou teu Meu corpo se excita, meu cálice transborda com você na minha vida Amor a toda hora, é de dia, é de noite E sempre quero mais Se eu te pego, dou um laço e não desfaço nunca mais Se você quer namorar, vem cá, vem cá Se tá querendo ficar, sou teu, sou teu Mas se tu quer me beijar, boa, boa Se tá querendo me amar, sou teu, sou teu Se você quer namorar